Esta música fala de fatos e pessoas de uma história verídica. O comportamento de alguns pode sujar o nome de todos. Naquela tarde, por volta das 15 horas, eles tinham AKM's, uniformes e pistolas. Nos tínhamos pouco mais, pouco menos que 5 horas. Para acertar urgentemente os detalhes do concerto que a mandaram Gil Vicente pelos ares. Estava marcado para as 22 horas, o lançamento da carta ao Ministro da Cultura. E a estreia do novo vídeo, manos, dinamite pura. Mas o que vimos foi cobardia pura. Agentes da PRM inventaram uma patrulha. Mandaram-nos sair do carro e começaram a vasculha. Com a certeza de que achavam ali o que andava à procura. Era eu, ao volante, o Miguel e a Maria. A equipa de produção toda naquela armadilha. No bolso do Miguel, eles acharam suruma. Embrulhada num papel e começaram a calúnia. Eu vou ser julgado. Porque eu não subornei a polícia. Eu não, eu não. Posso até ser condenado. Mas eu não subornei a polícia. Não, não. Antes da calúnia haver chantagem. Polícias da República, reis da gatunagem. Pediram-nos valores para não chamarem a reportagem. Das televisões e defamarem a minha imagem. Pediram-me a coragem e o peso dos meus testículos. Era muita tonelagem para ler para os seus bandidos. Nem eu, nem o Miguel demos nada. Carreira ameaçada, mas nós não demos nada. A KPMs esfomeadas, mas não demos nada. Minutos depois, fomos levados à esquadra. A ordem de soltura foi-nos dada, dada. Quantidade da suruma encontrada. Nada que justificasse mais que uma gargalhada. Até que dois superiores surgiram na emboscada. Cada um deles a respirar por potência. Mandaram-nos prender e entregar a uma imprensa. Facada Eu vou ser julgado Porque eu não subormei a polícia Eu não, eu não Posso até ser condenado Mas eu não subormei a polícia Não, não, não Dois dias na prisão foi suficiente Para saber que o nosso agente A polícia negocia a nossa gente Vou escrever uma carta para o ministro dessa gente Como é que uso a farda sob efeito de aguardente A KPM na mão e o salário e o sofrimento A contar com o cidadão para aumentar o vencimento Ou o reconhecimento Ou por perder o Manoasa Mentir para a imprensa dizer que eu trazia passa E até o canal que mal passa Bem a música pôs-me no telejornal Para toda a república é por causa dessa gente Que a verdade não é pública Depois do julgamento eu não vi uma única Não, notícia sobre a minha absolvição Há todos que me apoiaram Obrigado do coração Ao Miguel Xerba A verdade nunca é em vão Estamos juntos nessa merda Acaba aqui a confissão Eu vou ser julgado Porque eu não subornei a polícia Eu não, eu não Posso até ser condenado Mas eu não subornei a polícia Não, não Eu vou ser julgado Porque eu não subornei a polícia Eu não, eu não Posso até ser condenado Mas eu não subornei a polícia Pois é Vocês têm a KPMs para manter a ordem, não é? Tem que ter a KPMs também para exigirem melhores condições de trabalho Tem que ter a KPMs para exigirem os vossos direitos Mas mais do que ter a KPMs Tem que ter educação Polícia e amigo da comunidade E não o contrário Feliz 3 de Fevereiro Paz Tem que ter a KPMs